Fala meus lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje eu quero falar do jogo chamado Infestation, que é o jogo do Mickey E já as pequenas barra grande polêmica que ele já tá se metendo O jogo mal foi anunciado, mas por que você tá falando desse jogo, Hades? Calma que vocês vão entender, né, o porquê que esse jogo tá movimentando um pouquinho a internet Esse último dia na realidade e o que agora meio que tá rolando com ele, tá? Então, deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos pro vídeo Bem, o jogo aí chamado Infestation 88, que mudou de nome agora, chama Infestation Oranges É um jogo de terror do Mickey, onde você joga em co-op O Mickey ali vai te seguir, o Mickey em versão bizonha E você tem que lidar com ele, né? Só que esse jogo, ele chamou a atenção na internet Porque como vocês estão vendo, é um jogo sobre o Mickey E, bem, o Mickey, ele é pertencente à Disney E qualquer coisa que você fizer à Disney, vai lá com um belo advogado A Disney é tipo a Nintendo dos filmes Vai lá e vai falar, opa, o que você tá fazendo com o meu bonequinho aqui? Não pode Entretanto, acontece que em 2024 O Mickey, a versão do Mickey lá de 1928 Se tornou o domínio público Ou seja, aquela imagem, ela não pertence mais à Disney Exatamente aquele Mickey que tá dirigindo o barcozinho, a Subiana ali Ela não pertence mais à Disney Ou seja, agora qualquer um pode pegar esta imagem deste Mickey Eu não sei nem se as cores podem ser usadas Por exemplo, que era preto e branco e tal Não se pode usar vermelho e tal Mas enfim, este Mickey, esse ratinho aí Pode ser utilizado agora de forma livre na internet Então, vão ter, eu acho que, filmes sobre isso até E já fizeram o jogo E esse jogo chamou atenção porque, tipo, chegou 2024 Umas 10 horinhas depois que virou 2024 Os caras já lançaram um teaser, um trailer do jogo do Mickey, cara E aí, a internet começou a comentar bastante sobre isso Do quão rápido foram os caras Claro que, esse jogo possivelmente já tava em planejamento, né Eles já tinham ideia, talvez, desse domínio público aí E já estavam se planejando pra isso Embora o teaser é muito simples, é bobo, assim E não chama atenção de nada ali, se não fosse a temática, né Você vê que é um negócio bem okzinho e tal, né Até aí, beleza E o jogo chamou atenção por causa disso e tal Entretanto, né Como eu falei, o jogo se chamava Infestation 88 E ele mudou de nome pra Infestation Orange E é aí que começa a ficar bizarro o caso desse jogo E a galera começou a notar umas coisas esquisitas Por quê? O número 88, ele é o que é chamado, tipo, de apito de cachorro, né Dog Whistle, que eles falam Que são ali referências sutis Que as pessoas geralmente não percebem Eu, por exemplo, não fazia ideia, eu só via a galera falar Mas que a galera ali, maldosa, tá ligada, né É tipo, uma informação que só essa galera ali meio que sabe, né Hoje, muitos desses Dog Whistles, eles ficaram populares E muita gente sabe, e foi dessa forma que descobriram Mas existem muitas coisas sutis Que só quem é maldoso vai manjar E o que acontece? O número 88, né Ele é uma referência Porque ele é o oitavo número do alfabeto Que é a letra H Então 88, ele vira o número HH Que significa Hã, hã É, esse A referência ao titio do bigodinho Então, né A galera falou Pô, peraí, isso aqui é muito estranho Isso aqui é uma referência meio esquisita O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? E aí Os caras lá vieram a público, né A Nightmare Ford Que é o nome da desenvolvedora Veio a público e deu uma nota Falando que vai mudar o nome do jogo Por causa disso, né Então ele não vai chamar mais Infestation 88 Ele vai chamar agora Infestation Ward Eles falaram que o nome do jogo, né É porque o jogo é setado lá Passa nos anos 80 Mais especificamente em 1988 Até no trailer do jogo A gente consegue ver a data da filmagem da câmera Em 1988 E por causa, né Eles escolheram esse número Por causa do design simétrico e tal Pra eles poderem trabalhar com a arte Com o logo do jogo Mas infelizmente Eles estão Não estavam, né Sabendo dessa Desse significado adicional Do número 88 Que o número 88 tem Entretanto, depois de descobrir sobre isso Nós mudamos, né O nome do jogo Para Infestation Wardens E nós Nós nos pedimos desculpa, né Por nossa ignorância Ah, e nós ficamos felizes Que isso foi trago Pra nossa atenção, né E assim nós podemos Melhorar isso O mais rápido possível, né Aí, beleza Teve essa desculpa aí E aí A galera começou a ver Outros sinais Porque, mano Se isso aqui provavelmente Era uma coisa Pode ter mais coisas aí, né Pode ter sido algo Bem inocente Por parte do desenvolvedor Pode ter sido Mas também pode não E a galera começou A descobrir umas paradas aí Que faz certo sentido E é um negócio Que é meio complicado, né Porque é um negócio Que assim Você não tem como Acreditar na pessoa 100% Mas você começa A ver outros padrões E você também fala assim Putz, cara Será que é tudo Uma coincidência? Mas depois disso É complicado Não tem como Você acreditar De olhos vendados No estúdio aí, né E vocês vão ver aqui Bem, basicamente Primeira coisa É que pegaram prints Do grupo deles Do Discord Que tinham umas conversas Meio esquisitas De, a princípio Um dos moderadores lá Falando que não tinha problema, né Porque uma pessoa Notou isso, né Sobre o 88 E falaram Não tem problema nenhum Não sei o que Aí ele até fala Alguma parada assim Ah, eu não vou comentar nada Porque senão Seria cancelado A princípio Esse cara é um moderador E... Entretanto, né A Night Forge Falou que eles Não estão associados Com a Night Forge Tá E qualquer quebra de rega Eles vão ser banidos Do servidor Eu tentei entrar no servidor Do Discord Pra ver esses usuários E tal E o servidor do Discord Por enquanto Tá travado O link não funciona E eu tinha visto Uma print falando Que eles fecharam O servidor do Discord Até eles arrumarem Moderadores Ali pra poder Ajeitar isso aqui Então eu não sei Qual que era O cargo dessas pessoas Se elas travam Se eram moderadores Se eram pessoas Que trabalhavam no estúdio Não sei Porque foi tudo Deletado ali, né Mas a gente já tinha Um pequeno foco ali Né Mas talvez Por falta de moderação Ali dentro Mas, mas, mas Temos coisas aqui Né Acontece que a galera Começou a ver outras coisas Que é meio que inevitável A primeira delas É a temática do jogo A gente consegue ver No próprio trailer Né O personagem A forma da gente Eliminar o Mickey No jogo É utilizando uma arminha Que é tipo um gás verde Lá E você elimina Né Porque o jogo É tipo uma limpeza De infestação de pragas Né E o rato É uma infestação E o Mickey Tá no meio Desses ratos Então a forma De fazer isso É utilizar O que? O gás ali Pra, né Tipo limpar As pragas Só que A gente tem outra coisa Né Eu nem preciso explicar A questão do gás Aqui pra vocês Né Mas a questão dos ratos É que os ratos Eles eram muito Utilizados Não em só Propagandas Desta época Né Mas em propagandas Pra poder Já foi usado Propagandas com imigrantes Por exemplo Usando tipo Ah um imigrante Andando na propaganda E junto com imigrante Você consegue ver Uns ratos andando Então tipo assim Mostrando que Eles e os ratos São a mesma coisa Comparando eles Essas pragas Dando referências Porque essas pessoas Sendo mostradas São pragas Né Isso é algo Utilizado já Há muito tempo Propagandas E a galera Começou a falar isso também Pô Isso é muito estranho Né O cara A forma de eliminar O Mickey E tal Depois de 88 Isso aqui Começa a fazer sentido Em um caso isolado Não faria sentido Né Seria um negócio Mais comum Mas aí a galera Pô É Esquisito Muito esquisito Né Tá E aí Nós temos uma outra coisa Que é em relação Ao número 14 Né O número 14 Ele era utilizado Acho que por um grupo Ali Que acreditava Na superioridade Das cores E tal Vocês sabem O que eu tô falando Né Que eles utilizavam Ali a palavra chamada De Era abreviada de 14 Mas era conhecida Pelas 14 14 palavras Né Que era basicamente Um pequeno Um parágrafo Que falava Né Que temos que garantir A existência Das nossas pessoas E o futuro Das nossas crianças Brancas Essa frase Em inglês Ela dava 14 palavras Ela era conhecida Por isso E aí a galera Começou a notar Outros padrões Em relação a isso Que são curiosos Né Algumas coisas Eu acho que não Porque por exemplo Na descrição do jogo Eles falam Né Oh O Playstation 98 88 e tal É um jogo De 1 a 4 pessoas Em co-op Né Então você tem O número 14 ali Só que cara 1 a 4 co-op É uma referência Que pra mim É muito comum Porque 1 a 4 co-op É quase que um padrão Muitos jogos São até 4 pessoas Co-op Você tem exceções Jogos que são 6 Por exemplo Ou 8 Mas 1 a 4 co-op É um negócio comum Né Mas Nesse contexto Ele se torna algo esquisito A galera começa a achar Muito estranho Ah Outra coisa que o pessoal Viu também É que o Night Forge Né O nome Night Forge Tem 14 letras Tá É uma outra coisa Mas tem uma outra coisa Uma outra referência Esse número 14 É que se a gente entrar Na página da Night Forge Que se você for ver Sobre a empresa Você vai ver que Cara Eles são uma equipe De veterano Que criam jogos de terror Desde 2010 E a missão dele Né No Night Forge É criar algo imersivo E tal Assim Eles falam que são Especialistas em criar jogos de terror Desde 2010 Só que Esse aqui no caso É o primeiro jogo do estúdio Tá E 2010 até 2024 São o que? 14 anos Né E aí Entretanto Isso aqui também pode falar Que são pessoas Que eles criam jogos Desde 2010 Não dentro do estúdio Claro né Esse estúdio é novo Mas são pessoas Que tem 14 anos de experiência Num cenário padrão Isso aqui não faria sentido Mas depois de 88 A galera começou a notar Essas paradas Né Então assim Cara Basicamente É isso que está acontecendo Com o jogo agora A galera está notando padrões E coisas que Mais uma vez Podem não ter nada a ver Mas como podem ter a ver Pra caramba Porque esse é o foco Desse tipo de mensagem É Deixar na dúvida Pô Será que tem a ver Será que não tem a ver E a gente Na verdade Não vai saber nunca Talvez É só se a gente Investigar Quem são os desenvolvedores O dono do jogo Ali E descobrir Que ele tem um passado Essa parada Aí a gente vai ter Confirmação Mas enquanto isso Cara Faz sentido Faz sentido pra caraca A galera notou Até outros padrões Ali Que podem até ser Meio viajados Ali Mas Que Sei lá Véio Né Faz um pouco De sentido Ali Então a gente Pode ter sim Os desenvolvedores É Meio que por trás Disso né E ao mesmo tempo Eles tentaram ali Mascarar O que que tá acontecendo E tal Né Enfim O que que vocês acham Inocência por parte dos devs Vocês acham que isso Faz sentido Eu já vi casos Disso acontecer antes Também Que não era Pelo visto Não tinha nada a ver Os cara Eu não lembro com o que foi agora Se foi com uma moeda Uma criptomoeda Acho que aconteceu algo disso aí Quem só quer lembrar da história E comenta aí Mas É bizarro né E é complicado Mas enfim Esse jogo só fez sucesso Por causa disso Ele não parece ser um jogo bom Né No geral Ele parece ser um jogo bem básico E que tá surfando Na imagem do Mickey Que que é onde Eles vão ganhar uma grana Mas basicamente É isso daí Que tá acontecendo com o game Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo popô Até a próxima Tchau tchau